A gente já era uma barra no tempo do rock do L'Eviel A gente já era rock do L'Eviel Você com seu rabinho de cavalo me contando que a sua mãe não lhe deixava sair Na garupa dando amuleta pra dançar no L'Eviel A gente sacudia os ossos no tempo do rock do L'Eviel A gente sacudia o rock do L'Eviel E toda essa moçada da pesada que hoje tá com setenta anos ou mais e já não deixa cair Como no tempo da lambreta sem saia, Blue Riviera Blue Riviera, Blue Riviera Nos meus olhos e ouvidos Na sala enfurmaçada por onde foram meus amigos queridos Eu digo Blue Riviera, Blue Riviera O pão, a carne, o sangue, o vinho No meio das lembranças do passado eu não estou sozinho Eu digo Blue Riviera, Blue Riviera, rosmete klub Eu digo, Blue Riviera, Blue Riviera, nos meus olhos e ouvidos, na sala em fumaçada por onde foram meus amigos queridos. Eu digo, Blue Riviera, Blue Riviera, o pão, a carne, o sangue, o vinho, no meio das lembranças do passado eu não estou sozinho, eu não estou sozinho. E assim eu não estou sozinho, eu não estou sozinho, eu não estou sozinho, eu não estou sozinho. E aí E aí E aí